E as inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras estão abertas até o fim deste mês. Os estudantes de graduação concorrem a bolsas de estudos em mais sete países. São quase seis mil vagas. Maria Júlia tem 23 anos e cursa o quarto semestre de Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília. Ela se prepara para em breve passar um ano nos Estados Unidos. A estudante foi selecionada pelo programa Ciências Sem Fronteiras e vai receber uma bolsa de estudos. Os Estados Unidos são um marco em engenharia, assim como em tecnologia. Eles são muito desenvolvidos nessas áreas todas. E aqui no Brasil a gente ainda está deficiente um pouco nessas áreas. A gente ainda produz muito menos engenheiros do que nós deveríamos. Então a oportunidade de estudar lá é trazer uma coisinha a mais que às vezes a gente não tem aqui e que vai agregar muito. um coletivo, assim, num todo. O programa Ciências Sem Fronteiras está com inscrições abertas para conceder novas bolsas de estudo. São quase seis mil vagas. As oportunidades são para estudar em sete países. Austrália, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Holanda e Portugal. Podem participar estudantes de graduação que já tenham concluído de 20% a 90% do curso no Brasil. Ele recebe uma bolsa, um auxílio-instalação, que é equivalente a uma nova bolsa. Ele recebe mil dólares para a compra de um computador ou um tablet. E ele tem ainda o seguro, saúde, pago, passagem de volta e as taxas cobradas pelas universidades, no caso de países que cobram no ensino superior. As inscrições para concorrer às bolsas de estudo nesses sete países podem ser feitas pelo site Ciências Sem Fronteiras, até o dia 30 de abril. As vagas são para áreas como engenharias, ciências agrárias e biológicas. O principal objetivo é permitir uma maior internacionalização das universidades brasileiras. Esse tema da internacionalização é um tema hoje na agenda mundial. Então, esse é um tema extremamente atual e que está na pauta em qualquer hoje universidade no mundo. Então, a proposta desse Ciências Sem Fronteiras está estruturada na mobilidade de alunos de graduação, pós-graduação, pós-doutores e professores, além do recebimento de pesquisadores do exterior que queiram trabalhar no Brasil. No total, vão ser oferecidas 75 mil bolsas de estudo até 2014. O investimento no programa Ciências Sem Fronteiras, lançado no ano passado, é de mais de 3 bilhões de reais. As oportunidades são para alunos da graduação, pós-graduação, doutorado e pós-doutorado.